É hora do café forte. A safra brasileira de próximo ciclo deve ter uma queda de 30% em relação à safra 2021 e registrar 34,9 milhões de sacas, segundo a trading EDFMAN. De acordo com um estudo divulgado pela Trading, a projeção é reflexo das poucas chuvas registradas desde agosto e também das altas temperaturas. Ainda segundo o estudo, o setor deve estar atento às condições climáticas a longo prazo, como a incidência do laninha. Se o fenômeno persistir em 2021, algumas regiões produtoras do grão podem ficar suscetíveis a temperaturas mais baixas durante a época mais ativa do mercado climático. Legenda Adriana Zanotto